E aí negada, Sagat na área, review de hoje, Batman Arkham City, da marca Hot Toys, né, escala 1 sexto, mais um aí da linha videogame, né, videogame Masterpiece, que são figuras do Batman, baseado aí nos seus jogos, não sou muito fã dos atores de carne e osso aí que fizeram o Batman, por isso não tem nenhum na minha coleção, mas esses de game eu gosto muito, né, vocês viram aí no canal o review do Arkham Knight, e agora chegou aí a vez do Arkham City, peguei essa figura Now Center, numa promoção muito boa, por sinal, chegou hoje, e aí vai ser o review aí pra vocês, começando pela caixa, ela segue o mesmo padrão da caixa aí do Arkham Knight que vocês viram, a arte aqui do Batman, o logo do game, uma capa mais minimalista do que a do Arkham Knight, né, aqui o logo do Arkham, parte de trás, uma foto aqui da própria figura, muito bonita, lateral uma parte aí de Arkham City, né, abrindo da caixa, esse é o fundo da caixa que aparece pra vocês, né, como se estivesse olhando daquele modo detetive, né, tem ali detetive mode processando, aqui na parte de dentro, uma arte bonita de alguns morcegos, o pessoal que desenvolveu a figura, escultores, produtores, etc, né, o cara que desenvolveu a head, e aí vai, já tá fora, já abri a figura, não aguentei de curiosidade, de ansiedade, tudo, então já abri, já tá fora, então aqui foi a caixa pra vocês, e aqui tá o blister, né, com os acessórios, o Batman nem tá aqui, já tirei a criança daqui da caixa, pra brincar com ele, então vamos lá, começando pelos acessórios que vem, ele vem com boca rangendo os dentes, qualidade absurda, pintura tá excelente, eu vi um gringo reclamando que achou o lábio muito pintado, né, eu não achei não, pra mim tá ótimo, sem querer puxar a sardinha aí, não tô puxando, mas eu achei que a pintura tá excelente, não tenho o que reclamar, tá perfeita, ele vem com dois punhos cerrados na figura, né, dois punhos fechados, mais punhos extras, vem com sete punhos, assim como veio o Batman Arkham Knight de punhos extras, né, então ele vem com mais um punho direito fechado, não entendi o porquê desse punho, vocês vão ver, porque, ah sim, eu acho que dá pra pôr talvez o batarangue nele, isso, ó, ele vem com fechado, que é muito parecido com o que vem na figura, mas ele tem uma entradinha que dá pra segurar o batarangue aqui, ó, tá, tô aproveitando, tá aqui, vem com batarangue, exatamente igual como do Arkham Knight, bem parecido, então ele vem com um punho desse, direito, um punho esquerdo, como se quisesse agarrar alguma coisa, punho direito igual, punho esquerdo, mão espalmada, mais aberta, né, relaxada, assim, punho direito também, parecida, mas dá pra colocar alguma coisa pra ele segurar, direito, puxando gatilho, mãozinha clássica, tem que ter, né, e outra mão, como se tivesse pra segurar alguma coisa, um bastão, uma arma, alguma coisa desse tipo, tá, com os dedos abertos, bem legal, pegs extras, sempre vem aí nos Hot Toys, né, caso você quebre algum, aquele lançador da corda de aço, que é idêntico ao que vem no Arkham Knight, que eu mostrei pra vocês no review, tá igualzinho, ele tem articulação aqui, muito bacana, é aquele lançador de cabo de aço, com detalhe, né, o do Arkham Knight vem com o próprio cabo de aço, tem aqui o arpão, a ponta do arpão, né, móvel, simula um metal, muito legal, muito bacana, aqui o lançador, muito bem feito também, você desencaixa aqui, ó, o arpão tá fechado, você pode encaixar ele com o arpão aberto, bacana, lindo, muito bonito mesmo, porra, esses detalhes fazem toda diferença, né, pra expor, pra tirar foto, dá um show, e aqui é aquela arma do gel explosivo, né, que ele usa no game, pra explodir paredes, vidros, etc, tá aqui, ó, o gel explosivo, também muito legal, idêntico ao do jogo, bem claro, o que não pode faltar é a base, né, então, vem aí uma basezinha, a base é padrão, não é tão personalizada quanto a do Arkham Knight, mas tem uma certa personalização, tem o logo do game, aqui, Arkham City, tá, serve pro propósito dela, não é a base mais linda do mundo, mas porque ela foi desenvolvida, ela funciona bem, tá, aqui são os acessórios, e agora vamos pro Brutamontes, tá aqui, ó, tá aí, Brutamontes, porra, por que eu falo que esse Batman é Brutamontes? Por foto eu não tinha ideia, tá, é um Batman que eu relutei em comprar, pra mim ele não era fotogênico, não achava ele tão bonito assim por foto, mas fui vendo o review, apareceu a promoção do Canal Center e tal, eu falei, ó, vou pegar esse Batman aí, vamos ver qual é que é, porra, eu gostei demais, demais, demais desse Batman, achei ele muito bonito, o design ficou bem fiel, não vou falar que tá 100% igual do game, mas tá muito fiel ao game, tá, é, quando eu via na internet por fotos, eu achava que era o Elvis Presley de máscara, não sei porquê, parecia com o Elvis, mas não, ele é muito legal, ele tem um olhar bacana, uma expressão, a testa franzida, assim, como se estivesse bravo, né, nervoso, depois eu vou mostrar pra vocês um detalhe, então eu já falo de cara que a impressão negativa que eu tinha dele foi por rala abaixo, tá, eu gostei demais, visualmente falando, eu gostei demais da figura, tá, como eu já mexi antes, né, do review, já tinha pego ele em mãos e tal, eu, assim, eu esperava que ele fosse mais travado por causa da roupa de borracha, mas as articulações até que funcionam razoavelmente bem, né, é, elas funcionam razoavelmente bem, é um traje do Batman que é difícil de mexer, todos os Batmans Hot Toys tiveram esse problema de, de articulação, né, menos talvez o DX12, que é da trilogia do Nolan, ele era bem articulado, tiveram umas sacadas boas ali, mas de resto são todos complicados, esse aqui eu achei que ficou bem legal, tá, antes até de falar dos detalhes, eu vou até passar a articulação deles, ele é feito, ele é emborrachado, tá, todo, ó, não é uma borracha tão rígida, tá, mas ele é emborrachado sim, e aparentemente me parece ser um material bom, tá, eu não vi nada na internet, eu sempre pesquiso antes, não achei problema, a pessoa relatando que rasgou a borracha e tal, pode ser que rasgue, mas assim, se você forçar uma pose muito foda, que saia totalmente dos padrões, né, se ergueu o braço passados 90 graus e tal, pode ser que rasgue, né, mas assim, aparentemente no dia a dia, pra fazer uma pose ou outra, não me parece ser tão, tão ruim, então, ó, os ombros, ele ergue isso aqui, ó, não dá perguer muito mais que isso, mas acho que isso aqui já tá legal, ele tem uma sobra aqui na borracha justamente pra possibilitar essa movimentação, tá, ele vem um pouco pra frente, aí não vem muito, ele vem mais, né, a articulação é muito boa, o que prende um pouco, como eu disse também no Arcanite, é a roupa, então ele vem isso aqui, ó, tá, cotovelo, ele flexiona muito bem, muito bem mesmo, tá, ele tem uma sobra aqui no cotovelo de borracha, então não é empecilho nenhum, mãos, padrão Hot Toys, selecção, extensão e giro, dorso, ó, ele flexiona, estende, porém a roupa, no mesmo caso, ela segura um pouco, mas ele tem todo esse jogo aí, então ele tem todas as articulações que temos nos Hot Toys, porém com a limitação da roupa, ó, olha pra baixo, pra cima, gira a cabeça, a calça, que foi uma bela sacada, que poderiam ter feito no Arcanite, por ser uma figura mais nova, poderiam ter pego essa sacada aqui, a pele, a perna, né, a borracha da perna não é presa na sunga dele, são separados, ó, então ele abre muito bem, quase pra ver as bolas do Batman, mas ele funciona muito bem, porque independe, né, a malha aqui da calça com a da sunga, coisa que é junta com o Arcanite, eles poderiam ter dado uma melhorada nisso, tá, então a articulação é excelente, vai muito pra frente, vai pra trás, então muito bacana, joelho flexiona bem, também tem uma sobra de borracha aqui muito boa, pés, não fizeram esculpido junto com a bota, outra melhoria que poderiam ter passado pro Arcanite, então ele desce muito bem, estende, flexiona, tem esse jogo, giro, muito bom, então em questão de articulação, ele é muito mais articulado que o Arcanite, sem dúvida nenhuma. Questão de detalhes, tá, vamos falar agora dos detalhes da figura, como eu disse, eu achei a figura linda, linda mesmo, tá, eu não tenho nada assim pra falar do Batman, nada pra falar dessa figura, até porque se eu falar mal do Batman, ele vem à noite aqui e me dá uma surra, vem nada, que sou eu, mas tá aqui então, o rosto dele tá muito bom, vou tirar a head pra vocês verem melhor, os detalhes, assim, a barba por crescer aqui no queixo, a pintura da boca, o olhar dele, a testa aqui, como se eu tivesse nervoso, né, então são detalhes muito bons. Cara, esse Batman calou minha boca, não dava nada pra ele, eu via muita gente vendendo ele relativamente barato, né, pra você tirar a boca, ó, você enfia um pininho que vem aqui ali naquela partezinha clara, empurra, e ela sai, ó, até com a unha dá, não tem muito segredo não, ó, tá aí, boquinha de parrola, e aí você põe a outra, sem problema, é bem tranquilo. Então, como eu disse, a head tá muito boa, pra mim tá excelente, eu não mudaria nada, nada, tá muito fiel ao game mesmo, tá? Então tá aí. E o corpo, porra, tá fantástico, tá perfeito, bem similar aí ao jogo, todo emborrachado, mas você sente que por baixo é um corpo musculoso, né, não é um corpinho padrão Hot Toys não, você vê que a musculatura tá por baixo mesmo, não é simplesmente a roupa que tá preenchendo, ele tem uma musculatura por baixo aqui no tríceps, bíceps, peitoral, a barriga, dá pra você sentir os gominhos do abdômen e tal, a perna, tá, ele tá marcado realmente onde tá a musculatura dele, então isso é um ponto muito positivo. A borracha simula muito bem, assim, um tecido, um negócio diferenciado, você vê aí que é cheio de detalhes, de textura, né, as costuras aqui no lateral da roupa, na ombreira, tudo muito bem feito, muito bonito mesmo, símbolo aqui, o bracelete, o plástico duro, tá, ó, até espeta, você meter o dedo ali, a sungona do Batman, as botas também, ótimas, escultura muito boa, ó, ela sobe aqui pra dar uma certa maleabilidade, né, parte de trás, as costas, a musculatura, ó, você vê que é um dorso bem forte, o cinto, a pintura minimalista que os caras colocam ali, ó, nada borrado, tudo perfeito no cinto também, então aí ela bota, então, é uma figura que eu dou aí fácil 9.7 pra ela, tá, ao que se propõe, não vou tirar ponto de articulação, todo mundo sabe que as figuras do Batman, Hot Toys, tem uma articulaçãozinha meio mais bosta aí, por conta do traje, né, é, tá, então vou dar um 9.7 por besteiras, besteiras mesmo, o traje não é 100% similar ao do game, tá, não é, e a basezinha, porra, os caras poderiam caprichar pelo preço da figura, tá, então vou tirar ponto, só pra não falar que eu dei 10 pra ele, mas eu gostei demais da figura, realmente, fãs do Batman aí, vale a pena, sem dúvida nenhuma, adquirir uma figura dessa, até porque tem muita gente vendendo barato, esse era um dos meus medos, né, pessoal vendendo abaixo do preço, eu imaginei que era, que alguma coisa tinha, mas não, é bem legal, a capa, ela é forrada com, tipo de seda lá de dentro, e por fora, é um nylon, não sei que material é esse, não é couro, tá, fato é que não é couro, talvez um corino, não sei dizer, não sei mesmo, parece um corino, né, se for um corino, a tendência pra descascar é grande, não sei, e assim, um pontinho negativo na capa, ela não tem o arame, que tem no Arkham Knight, pra posear, tá, ela não tem, então ela fica caída assim, no baixo, ela não tem aquele araminho, de poseabilidade, que o Arkham Knight tem, eu vou medir ele agora, vou pôr ele aqui na base, né, cara, que figura bruta, ó o Batman, tem exatamente, até a pontinha da, da orelhinha ali do morcego, 34 centímetros, é basicamente o mesmo tamanho do Arkham Knight, então são duas figuras, bem grandes aí, só que esse aqui, passa a impressão de ser maior, porque ele é mais fortão, mais troncudo e tal, então ele passa a impressão de ser até maior, que o Arkham Knight, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, quem não conhecia, tenha gostado de conhecer a figura, uma figura que se acha aí, na faixa dos 800 reais, entre 800 e mil reais, se acha essa figura aí, e é isso, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e até o próximo review. e aí, e aí, e aí, Obrigado.